Agora, não é esse palanque que está com 40 anos de atraso, é o lado de lado. Esse palanque é onde mora a esperança e a certeza de sucesso para o povo. Por que o desespero? Porque, como bem falei, lá em 2020, o povo humilde e pobre do velho vai ser oportunizado no nosso mandato. Agora, esses que aí estão brigando, se despedaçando e vêm ainda mais representando o fato de Lula, tem um assaltozinho da carnaúba ali que nós temos que dar o jeito, viu? Meus irmãos, mas não poderia deixar de falar, não era bom nem dar ibope, né? Porque o que eles querem é mídia, mas só que eles escolheram a pessoa certa para bater, esse nani com esse tambureto de forró para bater, pode bater, vão ter que vomitar. Na verdade, na hora que nós terminarmos a UBS de Carnaúba, que já consta no Ministério da Saúde como terminado, alguém vai ter que vomitar e pagar a cota. Vocês estão entendendo, professor? Agora, se mexer com o pequenininho meu, aí eu vi um brilho. Eles ficam falando de poderoso, poderoso Jesus Cristo. Agora, não é esse palante que está com 40 anos de atras, é o lado de lá. Esse palante é onde mora a esperança e a certeza de sucesso para o público.